É isso aí galera, estamos indo rumo ao Camping Rock, estrada fora, carpear na esprada, simbora! Segar o mar, o mar da sua retina, vem, vem, que a noite não, não falha da chuva, da chuva sua mina, e a luna nasceu da montanha. Segar o mar, o mar, o mar, o mar, o mar... Na mesma noite nós tivemos um som do metal, heavy metal, agora trazemos um som bem nosso, bem mineiro, com a nossa cara também, com a influência desse rock'n'roll. Carpial! Eu já ganho só por mim. Eu sou da terra e do calço, sem vocês não vão saber. Eu sou da terra e do calço, sem vocês não vão saber. Eu sou da terra e do calço, sem vocês não vão saber.